Meu gatinho, ia ter um lindo castelinho, ia dar dor, vou ver o estitinho. Nesse mundo só vi minhas flores, quanta coisa eu mando, minhas flores, contarei histórias para flores, se eu vivesse nesse mundo só vi passarinhos. Como quando vocês me passarinhos, vocês iam ter milhões de rios, nesse meu mundo só vi minhas flores, poderiam pegar para mim, ou me cantar, 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 ou me cantar. Maravilhosamente só contarei. Maravilhosamente só contarei. Maravilhosamente só contarei. Maravilhosamente só contarei. Maravilhosamente só contarei.